E aí, NBA brilhantando o seu evento, gente, mais um evento trabalhadíssimo, mas que não tá aí, porque hoje eu tô no Johnny Peeper, e o que as diversas meninas estão cantando, o que elas achavam do evento, gostaram, não gostaram, não recomendam, não recomendam, eu quero que essa noiva maravilhosa vem cá, alô, vem cá, menina, eu quero que vocês também tenham seu depoimento, ela não sabia de nada, gente, foi uma brincadeira toda, armada pelas amigas, eu queria saber se vocês não gostaram, não gostaram, não gostaram? Abalou aí, ó, pra gente ter certeza disso, essa menina aqui é a noiva, não sabia de nada, eu queria saber, ela, você gostou, não gostou? Foi diferente? Assustou mesmo? Ah, gente, também é um mutante aparecendo na sua festa, é isso, e gente, Diferencial, muito brilho, glamour do seu serenete também E se inscreva no canal e se inscreva no canal e compartilhe aqui embaixo no nosso site www.nb.com.br Ou então, para forçamento, o telefone 011-2869.77 Arroba 7238-3025 Estamos na goiça do seu computador Brilho, glamour, diferencial para a sua peça É com ele, Bia, Viva e seu serenete E com a mágica e toda a sua fila, que é o nome, que foi maravilhoso Obrigado, ó